É uma delegação numerosa, a delegação é de 64 membros e viemos todos com muito entusiasmo, com muita alegria para podermos participar deste grande evento que coincide com a visita do Santo Padre nos Estados Unidos. E é uma participação que quer ser partilha, que quer ser troca de experiência, que quer ser também convívio com as outras famílias que existem cá no nosso planeta. Por isso, estamos muito felizes pelas palestras em que nós tomamos parte, os ensinamentos que foram colhidos, a tomada de consciência dos males que enfermam a família mundial e os remédios necessários para podermos levar às nossas sociedades, às nossas comunidades, tudo aquilo que aqui vamos recebendo como utensílios úteis para fazer nascer a família nas suas responsabilidades sociais e culturais também. Nas Nações Unidas, o Papa falou particularmente sobre a questão da família também, ao falar com os congressistas, terminou a sua intervenção fazendo uma forte defesa da família. Estamos a duas horas de ouvir o Papa, a três horas de ouvir o Papa sobre as famílias. O que é que espera ouvir do líder da Igreja Católica acerca das famílias neste momento? O que espera ouvir é a palavra de um pastor, a palavra de um pai preocupado pelos seus filhos. Porque, como sabemos, a instituição família é a que está a ser mais atacada, está em riscos de ser destruída. Por isso, a Igreja não pode ficar indiferente face a essas novas modas que se querem impor a todo custo. Por isso, é uma voz de um pastor que quer salvaguardar a dignidade da família. Uma voz que está atenta aos perigos que a família está a correr, senão mesmo a própria humanidade. Porque, tal como as coisas estão a ser encaminhadas, o que está em risco é o futuro de toda a humanidade. Então, o Papa, preocupado com esta situação, está a chamar a atenção, apelando às consciências, sobretudo dos líderes mundiais, para que verdadeiramente assumam esta responsabilidade com muito respeito, com muita honra, porque o que está em causa é a vida, o que está em causa é o futuro de todo o planeta, o que está em causa é a felicidade de todas as famílias humanas. Por isso, é uma voz que vai ecoar forte para que todos nós, ao sairmos daqui, possamos levar esta alegria e defender, pois, a dignidade da família. Uma última questão, como está a família em Angola e como está a ser o papel da Igreja frente a essa questão? A família em Angola é uma família que também vive as suas vicissitudes históricas, culturais e políticas e econômicas. É uma família que acredita no futuro, uma família que quer crescer no bem, na alegria, na justiça e na riqueza espiritual e humana. Uma família que participa, pois, da reconstrução do seu país. É um país que tem os seus problemas típicos, mas que todos nós, como igreja também, sobretudo, continuamos a incentivar toda a sociedade no sentido de a família ter o necessário para poder fazer desenvolver a própria sociedade. A família é o espaço natural onde a vida cresce, onde a vida flui, onde nascem os cidadãos. Então, é preciso que ela tenha as bases bem assentes para poder oferecer aos filhos tudo aquilo que eles precisam para amanhã poderem exercer uma cidadania responsável, participada, consciente e útil também para o desenvolvimento da própria sociedade.